Festa da Padroeira 2023, Pandola, com inimigos da HP no palco, muita alegria e muita disposição! Vamo! Coaseado chegando aí na festa, animado, animado? A animação dos caras, você já tá louco de loló? Censa! Todas! Que que é isso aqui, detector de metais? É parceria, bobo demais, cara! Vanda, aqui a gente tá pra valorizar os trabalhadores da festa! Ó que alegria! Essa é a festa da Padroeira! Mais uma vez, mais um, e não acaba, hein? É infinito isso aqui! Isso aqui dura até... É terça-feira! Vamo lá! Gente, mas agora é sério, você sabe que a festa é festa da Padroeira? Aham! Vocês moram em Lorena? Aham! Quem que é a Padroeira de Lorena? Legal! Lorena? Tamo junto! Pinguinha Melzinho! Melzinho do amor! Tomou beijou, rapaziada aqui ó! Melhor Melzinho da capital aqui ó! Puxa! Puxa, irmão! Puxa, irmão! Aê, cara! Humor, irmão! E a festa da Padroeira tem barracas de todo tipo de comida, inclusive pros idosos! Tá aqui o fode-truck dos nossos velhinhos! Estamos agora na barraca da UPA, União Protetora dos Animais! As pessoas preparam alimentos e doam pra eles poderem vender! Uma dúvida! Tem churrasquinho de gato aí? Tô brincando! Tem também cachorro-quente! Tá de mau gosto cuidar dos cachorros e vender um alimento chamado cachorro-quente? Quantos revólveres você já pegou aqui hoje na entrada? Quinze! Só que foi quente! Meu Deus! Mas ninguém entrou com um armado não, né? Não, não! Graças a Deus! Só a galera que não gosta de mim aqui, eu tô... Olha aqui os caras lá de cunho, tá perguntando se viu os caras lá do motor lá! Vamos embora daqui! É, eu acabei de chegar, mas aqui promete, promete muita coisa, muita briga, muito narcotráfico... O que você gosta? Jogar Free Fire! Ele falou que gosta de Free Fire, você sabe o que é Free Fire? Eu não sei o que que é! É tipo aquele jogo da sua época que bombava lá, pedra, papel, tesoura, né? Olha, eu sou a alegria do pessoal! Eu sou a alegria da galera! Alegria, rapaziada! Essa é a arma da alegria! Muitos loranenses usam a arma pra fazer assalto, eu uso a arma pra dar alegria pras pessoas! Você conseguiu estragar o... porque... Me fudeu! Tá faltando alguma coisa pra vocês aqui? Loló, não sei o que você... Não! Longe de mim, você gosta de minha mãe! Vambora, Panda! Aqui na festa 15 de agosto... Olha o palhaço aqui, ó! Esse é o palhaço, assim que é a técnica de venda dele, Panda! O cara que geralmente é broxa, tá precisando dar uma levantada... Faz seu merchan aí, vai lá! Tem que tomar o melzinho, tem que tomar o melzinho, tá precisando do melzinho! É o melzinho do amor! Tomou, transou! Ui! Não transou o dinheiro! Irmão, você tomou, não transou, você pode comer ele! Eu vou comer você? Não! Mulherzada feia e bebida ruim! O rolê bom é esse! Aleluia! É isso aí, Panda! Lá em cima, Inimigos da HP e aqui embaixo, Inimigos da PM! Qual cantor da velha guarda teremos que ter aqui? Serra Malho, Luiz Zairão... Ah! Erasmo Carlos! Já morreu! Isso aqui é alegria! Estamos na festa da Padroeira! Muita mulher bonita, comida boa! E alegria! Banda Inimigos da HP, todo mundo dançando... Sem dinheiro só se quer amar! Alegria! Carnaval adiantado, né Marmol? Eu quero dinheiro! Quero almoço zero! Só se quer mamar! 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 É isso aí! É isso aí! É isso aí! O que foi minha carteira e meu celular, hein? O que que você falou agora? A gente se reúne na sala da Rap pra ver os seus vídeos! Ó, pra você ver que mau gosto tem Gustavo! Gosta de coisa de baixo calão! O pessoal tá se respeitando o Boel, viu? 100% Boel, viu? Aqui é secar! Fazer piadinha com o Boel, o que que vai acontecer? Não, não posso falar, porque ó... Ninguém faz piada com o Boel, não! Antigamente tinham muitos brinquedos aqui, né? Você já chegou a andar em algum brinquedo na época de antigamente? Carrinho de choque! A gente choca, a gente choca! Você acha que o carrinho de bate-bate aumentou muito o valor? Porque antes era 5 reais, agora é só tomar 5 copos de cerveja? Bem por aí mesmo! Já bateu alguma vez? Várias! Secap? A gente nunca vê zoar secap aqui, né? Como você quer dar secap? Um brinquedo que vocês trazem pra cá? Aquele brinquedo de furamoletom? Ninguém faz piada com o Boel, não! Ó, ó! Esse cara treina na mesma academia que eu! Já vi ele fazendo leg press! Olha o tamanho da bunda dele, como é que tá! Olha aqui! Cê é louco! Gigantesca! Eu respeito esses caras aqui! Olha isso aqui! Olha que físico, mano! Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? São vocês que eu admiro! Eu sei que se precisar me defender, vocês vão me defender aqui, né? Mais ou menos! Olha isso aqui! Tá vendo isso aqui? Serve pra bater na cara de vagabunda! Bate na minha cara! É! É só pra sentir! Obrigado! É só pra mostrar que o evento tem segurança, entendeu? Gosta de coisa de baixo calão! Costurado e calmo! Sempre enjoado! É o Serginho! Tá ligado! Sempre é lado a lado! Pá pum! É o pirulito! Esquece é Rondos! Sempre lá lá! Tá ligado! Esse cara aqui, ó! É o brabo! Qual foi a maior atração que você já viu aqui na festa da padroeira? O que eu tô sentindo falta? Demônios a garoa! Sempre teve, né? Esse ano não tem, pô! Olha, a garoa não tem, mas tá cheio de demônio aqui só, né? O demônio é as capeta, né? Puta que pariu! Esse é o nosso! Esse é o da alegria! Recuperado 100%? Tô quase bom, mas eu tô com saúde aí, que Deus me abençoe e tô contente porque a cidade também tá tendo festa, tá sendo bacana! E agora só fera no palco, né? Só artistas de grande porte! É! O pessoal do lado tá pedindo pro senhor trazer MC Pipoquinha! Você acha que dá certo isso aí? Por que não, né? A população que manda! Quem sabe 2024, né? Estamos aqui com mais uma figura de Lorena! Aparentemente é uma figura muito bonita! Você acha, você acha? As mulheres não acham muito não! Você é o pai do Neymar? Neymar Pai! Eu vivo de luta! Sou lutador profissional de MMA! Você acha que o MMA em Lorena perde a graça quando os caras começam a andar armado? Oh, oh! Aqui, ó! Show do inimigos da... Pode mostrar, não tem problema! Não, não pode! Não vou mostrar esse copo não são! O criança com o seu tutelar V já era! Já era! Aí perde a criança, pronto! Show do inimigos da HP! E um monte de mulheres novas, já com o bebê! Acho que é triste que essa menina tá pensando em mãe! Por que eu tô no show do inimigos, mãe! Não tá entendendo nada! Tá dando uma volta, filha! Tá dando uma volta! Tem que ser feliz, né? Tem! Olha, o marido sumiu! Como é que é seu nome? Ana Mel! De onde que veio o Mel? Uma pessoa do filme chamava Ana Mel! Aí eu achei bonito e coloquei! Não, minha mãe também me deu o nome por causa de um filme! Por exemplo, meu nome é Frank! Stein! Vocês são de qual faculdade? A gente já dá engenharia química! Engenharia química! Ah, se precisar de loló é só falar com essa moça que ela sabe fazer! Vamos agora falar... Cê é de que bairro? Bairro da Cruz, né? Lógico! É o BC! Sabe que o bairro tem esse nome, né? O único que passa lá tem que fazer esse sinal aqui, ó! Eu sou do Parque Rodovia! O PQR que tá, caralho! Vai aparecer no Instagram amanhã! Pô, o Parque da Rodovia é o melhor bairro da cidade! É a única rodovia que não tem asfalto! Do parque? Pô, o Parque das Rodovias! O melhor bairro da cidade, né? Cê mexeu com um amigo do meu marido! Falou que ele tinha roubado sua carteira! Não, não foi a carteira não! Foi o celular! Todo mundo fala mal do bairro, mas ó, o bairro é da hora! Aqui a gente elogia! Fala três qualidades do bairro do Parque das Rodovias aí! Ixi! Três qualidades? Mas ó, o bairro é da hora! Você tá feliz de andar na festa? Você acha que as pessoas estão felizes em ver você andando aqui? Felicidade eu não diria, mas espanto! E você é da USP também, meu irmão? Sou da USP! Sou de Lorena e da USP! Isso é uma raridade, viu? Porque Lorena só tem cara burro! Os caras no máximo viram repórter aqui! E é fácil detectar um aluno da USP! Tão sempre com bebida na mão e de chinelo! Aqui ó! A senhora tá pegando, né? Pareceu, a senhora tá pegando! E alegria, né? Manda um beijo pra câmera aí ó! Essa é a festa da Padroeira, meu irmão! Graças a Deus! Glória, eu não! Ele! Graças a Deus! Estamos aqui com ele! Esse cara aqui ó! Ele tá censurando a entrevista ó! Censura! 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 Entrevistou a minha mãe aquele dia no pagode do Din Din! Brabo! AAAAAAH Immim queria slamed Ctrl! Nem queria slamed! Antes era bl*** tinha, Hoje é essa bl***!" Tchau! Tchau! Tcheleca, tcheleca, tcheleca! Tchau! Tleca, tcheleca! Há uma frase atrás! Ele falou da mãe, agora é o BCX do chão! Olha como é que tá o livro! Faz! Faça uma pergunta! Sua mãe tá solteira? Mas olha aqui, ela vai falar pra tu, ô senhor. Pererecas unidas jamais serão vencidas. Pererecas unidas jamais serão vencidas. Um abraço, mamãe. Vai calir, cara. Censura, censura. Nossa, um sonho é aparecer no seu Zid, cara. Que legal que vocês estão aqui. Pô, mostra o look, panda. Isso que eu tô falando, a botina, a calça rasgada, o cropped, que não pode faltar. Omiguinho, omiguinho. Choradinho, é lógico, né? Cueca ou calcinha? Cueca, cueca, cueca. Ai, você decepcionou. Não, não chegamos. Esperava uma hora ainda, não chegamos. Cueca ou calcinha? Agora é o final de festa. Você sentiu falta de alguma coisa hoje na festa da Padroeira? Pô, te falar a verdade, que eu cheguei agora. Que time, hein? Olhei o dread e falei, não, não é maconheiro. Mas... Vocês estavam onde? Desculpa a pergunta. A gente tava em casa, se arrumando mesmo. Eu sou macumbeiro, eu faço terço, entendeu? Eu sou um pouquinho de cada um. Você é um pouquinho de cada um também? Não, eu sou católico. Você é um pouquinho de cada um também? Não, católico, católico. Você é um pouquinho de cada um? Hétero, bi, não binário. Ah, não, nessa parte... Um pouquinho de cada um. Não sei, entendeu? Tem que descobrir. Tá se descobrindo. É, parceiro. Qual que é mais gostoso? O meu parceiro aqui, ó. Aaaaah! O boguinha do Santista vai estar lá hoje. Censura. Censura. Pareceu o momento do amor. Como é que é seu nome? Cauê. Como é que é seu nome? Ticiene. Qual que é o tipo de cantada perfeita pra dar numa mulher numa festa da padroeira? Eu queria que você fizesse um chaveco nela com o tema da padroeira, da festa da padroeira. E você fala assim... Você não é cocada. Você não é cocada. Mas tô vendo que você já tá aqui uma semana. Mas tô vendo que você já tá aqui uma semana. Já te requentaram. Já te requentaram. Já te cozinharam. Já te cozinharam. Mas eu tô pronto aqui pra te comer. Mas eu tô pronto aqui pra te comer. Aê, velho! Beijinho? Não! Olha que clima horroroso que eu deixei. O show é de graça, mas eu não esperava ver esse espetáculo que é você. Ela vem lá em cima de mim. Gata, você não é brócolis, mas eu te comia fazendo cara de nojo Gosta de coisa de baixo calão Se a gente encerra a matéria de hoje então, aproveita pra se inscrever Pede pra pessoa se inscrever no canal aí, prefeito Se inscreva no canal, ativa o sininho Ativa o sininho E vamos pro caralho Vamos pra frente Até esse ano que vem